Tá, 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 é isso aí pesado, agora nós vamos lançar a maior promoção já feita pela Casa Cinta A gente fez a lona encerrada com segredo, que ela fica molinha e dura 4 vezes mais, 4 vezes mais que as outras lonas E pra provar que a nossa lona é boa de verdade, nós vamos dar o dobro de garantia, a Casa Cinta soma a marca Lona e Ciazera, viu na internet, viu na rodagem, pode saber que é a nossa lona Então assim ó, comprou nossa lona que é pra aguentar 4 vezes mais, ela tem o dobro de qualquer outra marca de lona E também o melhor preço do Brasil, se nós não conseguir cobrir o preço de lona encerrada dos outros caras Nós damos uma rede de contenção de graça, rede de contenção, melhor preço aqui no Brasil Cinta, catrata e corda olhada é aqui na Casa Cinta Então marque já o telefone é 419-9704, nós entregamos em Brasília Brasília inteiro, pode mandar que nós entregamos, Nordeste, interior de São Paulo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina Mas cobrir o preço de lona encerrada em qualquer lugar Chega, desconto a R$ 1.000, R$ 1.200, é o mais barato que é pra ajudar o caminhoneiro E o caminhoneiro ajudar a nós A polícia que eu lembro a ver ressentimenti Ele atrás, baixei a frente, será que o senhor me quer? O meu estilo é verdureiro e caminhoneiro é o meu dom Mas enquanto eu viajar, eu vou continuar Com a traseira no alto E o bigodinho no asfalto Não tem a multa que eu vou pagar Mas enquanto eu viajar, o horário eu não atraso E o caminhão aqui ato Compreenda por favor Pro certo é que eu vou Eu te convido pra dançar Tá louco, vai pra cá Compreenda por para a gente Compreenda por esperando Compreenda por esperando Pronto Abre Pronto Pronto Você está louco! Você é doido! Acabou, não tem ré? Não tem ré? Onde vocês buscaram isso? Você não foi buscar lá em Rio Claro! Você já foi buscar para as minhas crianças, agora eu vou lá pegar a espandada aí, né? Ah, gostoso! Eu ainda não tenho um negócio louco! Ainda bem! Não! 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 Deu! 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 Acerta! Você está louco, Adão? Uhul! Você não é lindo, né? Você pode entrar aqui, na volta da pista? Pode entrar, pode entrar aí! Hã? Os caras não voltam aqui! Não! Não! Deu! Deu! Aqui qualquer coisa, o senhor fala com o prefeito, Elção! É! Aqui, ó! Sai, sai, sai! Sai, legal! Cuida, legal! Vai lá! Deu! Deixa eu andar agora! É minha vez! Não, não! Não, não! Nossa! Não! Entra lá dentro, mano! Onde é que liga? Livria! Não! Eu vou fazer pegar até a trava! Vai! É. Vamos lá! Vem! Vem! Vem, vem! Vem! ?", Milho do Feliz, né? É o que? Não, não é, não é pessoal, hein? Vai, 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 vai... Se tiver algum problema... Ah, se arrebenta a punta, esse final é ruim. Não, não, não. Ou se eu não acordei, que é longa Vai atacando, vai atacando Vai atacando Vai atacando Vai atacando Vai atacando Vai atacando Tem outro 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.